Olá, meus amigos, minhas amigas, eu vou fazer a mensagem para conexões de almas gêmeas. A conexão de alma gêmea, ela pode estar no vosso momento presente, como vocês podem estar em separação. Vamos entender o que é essa conexão de alma gêmea, o que é que vocês têm que aprender, o que é que vocês estão a vivenciar, o que é que vocês poderão ainda vivenciar nesta situação. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês, retirem apenas aquilo que vocês conseguem encontrar à vossa energia, ao vosso momento, tudo o resto, soltem ao universo. Lembrem-se que as energias também podem estar invertidas uma vez que estamos a fazer uma leitura geral e nem todos vocês estão na mesma situação ou na mesma posição. Tenham sempre essa atenção de quantos trazemos mais do que uma energia, as energias podem realmente estar invertidas porque não são consultas privadas. Quero também relembrar da vossa importância em interagir com os conteúdos dos canais, através dos vossos likes, compartilhações, comentários, principalmente o like e o comentário, para que o YouTube continue a transmitir, a anunciar os novos conteúdos dos canais para vocês. Não só deste canal, mas de todos os outros canais que vocês seguem, ok? Vamos ver o que a espiritualidade vos quer dizer. Às pessoas novas que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Suzana, também vos convido a fazer parte desta família através da vossa inscrição, ela é gratuita, e ativar a campanha das notificações para que vocês sejam também sempre alertados dos novos conteúdos do canal. Eu vou utilizar estes três decks para iniciar, se for preciso, vocês já sabem, eu entro depois com outros decks. Vamos ver, invocar primeiramente os nossos queridos Luz e depois entramos na mensagem das almas gémeas, ou das conexões de almas gémeas. Meus queridos Seis Luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do grupo do coletivo de Aquário, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Mostrem-me, por favor, o que me querem contar acerca desta conexão de almas gémeas para Aquário. Vamos ver primeiramente o que é esta conexão, o que é que atrai esta conexão, ou o que é que vocês estão a vivenciar ou vivenciaram. Mostrem-me o que mais, por favor. Qual é a conexão, por favor? Mostrem-me, por favor, conexão para Aquário. Qual é a conexão, por favor, para Aquário? Gente, existe amor. Vocês até podem não se entender, até podem andar aí de… que sabem como o cão e o gato. Vocês até podem andar aí como o cão e como o gato, mas o que existe de sentimento existe. Existe uma forte ligação emocional entre vocês. Mesmo que esta pessoa esteja longe. Mesmo que esta pessoa esteja longe. Existe uma conexão sentimental, uma conexão de amor. De amor. Sentimento verdadeiro. Esta carta fala realmente do poder do amor, que é quase como um magnético, ou que vos atrai, que vos junta, que faz com que vocês, às vezes até, vão e bem, vão e bem, vão e bem. Porque há um sentimento aqui, realmente, verdadeiro entre vocês. Mostrem-me mais sobre esta conexão, por favor. Olha, deixem-me só buscar aqui, está-me a chamar aqui a atenção, um deck. E eu vou buscá-lo, vocês já sabem. Eu parece que já estava a adivinhar. Só que eu, como tinha aqui, um texto, um texto não, um tema que eu quero fazer a seguir. Eu tenho as cartinhas já preparadas para o próximo tema, porque eu até era para fazer o próximo tema, mas, acabei por deixar para outra altura. Mostrem-me por favor, Tomás, o que é que me querem dizer sobre esta conexão? E depois vamos então com o tarot. Mostrem-me por favor a conexão. O que mais me querem dizer para a Cláudia? Se vocês estão com esta pessoa, neste momento, há um magnetismo, há uma atração, há uma vontade enorme de estar um com o outro. Porque, normalmente, estas conexões são conexões muito intensas, muito intensas mesmo. Mostrem-me por favor o que mais. Dá-me três lâminas, por favor. Obrigada. Vocês têm a carta da mulher, a carta da primavera. Primavera aqui pode ser a estação do ano, mas pode ser o florescer, ok? Esta mulher é uma mulher madura, não é muito jovem. A energia que está aqui não é uma energia muito jovem. Independentemente do género, enquadrem como uma pessoa que já tem uma maturidade a nível de idade. Seja homem ou mulher, porque estamos a falar em gerais. E nos gerais não é… a gente não consegue dizer com tanta firmeza quem é, qual é o género. Não é uma consulta privada. E há aqui, olha, a mudança, a oportunidade, a sorte de haver aqui. Esta carta da mulher pode mostrar a maturidade, não só a idade. Por isso é que eu vou tirar agora com o tarô. Vocês têm caminhos abertos. Vocês têm o caminho aberto com estas pessoas, olha. A reconsignação. Vocês têm os caminhos abertos com este ser de luz. É como se aqui nesta carta diz que a espiritualidade, o mundo divino, o mundo espiritual, vos irá ajudar a reconhecer sinais e a vivenciar milagres dentro desta situação. Mostra-me com o tarô agora, por favor. Bonita esta energia. Mostra-me com o tarô. Vamos ver, entender um pouco mais sobre esta situação. Sacerdotisa. Temperança. Uau, julgamento. Eu acho que vou... O mundo... Olha, eu baralhei, gente. Vocês viram? 10 de copas. E a estrela. Eu vou colocar a cartinha aqui. Eu quero fazer outra coisa. Aqui é o tema. Que é para vocês verem melhor as cartas. Temos aqui a tal chance, oportunidade, a primavera, a maturidade, como eu digo, que pode ter a ver com idade ou ter a ver com a maturidade, a personalidade da pessoa. Depois tem a carta da sacerdotisa, a temperança. Tem aqui uma energia muito bonita para esta situação. Só que eu puxei as cartas porque eu quero tirar mais uma para cada linha. Três de copas e há. Dois de copas. Gente, há aqui uma conexão assegurada de almas gémeas. Oito de ouros. Eu volto-me a repetir a força no fundo do deck. Eu volto-me a dizer que vocês, se tiverem coragem, determinação, esforço, acreditarem nos sinais da espiritualidade, acreditar que os milagres às vezes são possíveis na nossa vida, vocês têm os caminhos realmente abertos com esta pessoa. Esta situação pode dar, ou pode até ter um desenvolvimento bastante duradouro e bastante positivo. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque vocês a nível da maturidade, que é esta primeira carta que está aqui, como eu digo, que pode ter a ver com a maturidade a nível de caráter ou a nível de idade, há sacerdotisa ao mundo e ao três de copas, o que me mostra que há aqui alguém com uma sabedoria muito grande, alguém com uma intuição muito grande, e a tal maturidade de concluir, concluir num bom aspecto, porque o três de copas está cá. É como se um de vocês tenha a intuição ou tenha uma maturidade que poderá realmente levar a uma conclusão de uma etapa diferenciada, digamos assim, diferenciada nesta situação, que pode envolver anúncios. Imaginem que vocês estão a namorar esta pessoa. O anúncio pode ter a ver com o noivado, pode ter a ver com o casamento, pode ter a ver com filhos, algo que vocês irão anunciar para celebrar, ok? Há realmente aqui… Mas é como se um de vocês tivesse muita, muita, muita sabedoria, talvez a capacidade até de entender, entender. Oh gente, eu estou-vos a dizer, olha, eu estou-vos a dizer, a carta do amor, esta, esta, não há dúvidas, as três cartas, olha, não há dúvidas, existe coração, existe amor, existe sentimentos de vocês, e existe também aqui uma grande ajuda, um grande apoio espiritual, ou um de vocês é muito conectado com a espiritualidade, ou há aqui uma ajuda espiritual extra, deixo o vosso encargo. Primavera, primavera é o brotar, é o início, é o início do brotar de algo novo. Houve aqui um período de espera, ou existiu aqui um período de espera para alcançar esta felicidade plena, dez de copas, dentro desta conexão, dois de copas. E eu volto a repetir, há aqui alguém que teve que ter, ou está a ter, quase como se fosse um cuidado enorme, uma paciência enorme, uma sabedoria de saber lidar com as vossas diferenças, ou lidar com o meu ouvido, está o zumbir meu, está a zumbir, de lidar com esta situação, a fim de realmente conseguir completar aqui, para mim, para mim, nesta leitura gente, se vocês estão sozinhos, ou se vocês por algum motivo, se possam estar chateados, vocês voltam porque existe um amor verdadeiro entre vocês, e demais, e mais, espiritualidade está a empurrar, ou orientar um de vocês a unir-se, ou a voltar, a trazer aqui o sentido e a oportunidade. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque vocês têm a carta da oportunidade, da mudança, da oportunidade, a Joaninha representa sorte, e depois vocês têm a carta do julgamento com a carta da estrela, ou como eu mostro aqui, reconciliações. Reconciliações, depois de um trabalho árduo, oito de ouros, depois de um trabalho árduo, por isso é que eu vos ainda agora disse, ou esta pessoa está dentro deste relacionamento com vocês, e vocês estão a tentar, vocês ou outra pessoa, como eu digo, pode dar a energia invertida, a tentar realmente lidar da melhor forma, ter uma paciência, a ter um cuidado, um trabalho, um esforço de manter o equilíbrio, ou de limar arestas necessárias nesta relação, o resultado vai ser super positivo. Caso vocês estejam, por algum motivo, em separação, chatearam-se, afastaram-se, há uma reconciliação à vista, ok? Há uma reconciliação à vista, onde vai haver aqui realmente um esforço, uma entrega, uma dedicação, e como eu digo, o resultado vai acabar por ser super positivo, pode acabar realmente em anúncios, em celebrações, em comunicados, bastante importantes dentro e acerca deste relacionamento, ok? Ok? Vamos ver quais são as mensagens que o vosso ser de luz pode querer comunicar. Mostrem-me por favor quais as mensagens. Mostrem-me por favor as mensagens. Mostrem-me por favor três mensagens que o ser de luz possa querer comunicar, que a alma gêmea possa querer comunicar. Mostrem-me por favor três das mensagens. Três mensagens, por favor. Queria que saltassem. Queria três mensagens, por favor. Uma. Obrigada. Duas. Parece que me virava a velinha. Mais uma. Ok. Eu não digo cá, amor, gente. Olha, a carta que mirou. Eu amo-te. Não há dúvidas. Aqui está um relacionamento onde existe, amor. Existem diferenças ou dificuldades a ser trabalhadas, ou caráteres a ser trabalhados, mas existe, amor. Existe, amor. Não posso dizer outra coisa. Existe, amor. Existe sentimento. O vosso ser de luz diz, quando olha para os vossos olhos, é como se o todo mundo parasse e eu esquecesse quem eu sou. Uau. Só assim é que se sente o que é o verdadeiro amor. É sério. Assim é que se sente o que é o verdadeiro amor. Estão a ver? E estou a dizer, gente, não há palavras aqui. E aqui é realmente uma reconciliação. Há um sentimento verdadeiro. Olha, eu e tu, o casal poderoso. Um casal forte, um casal poderoso. Linda esta mensagem. Foi a primeira e foi lindíssima. Foi lindíssima, a sério. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Acreditem que aqui há muito amor ainda para ser vivenciado. Muito amor para dar, mas há que haver aqui realmente coisas a ser resolvidas, coisas a ser trabalhadas, coisas a ser moldadas para que haja os tais anúncios importantes e celebrações importantes dentro deste relacionamento. Meus queridos, minhas queridas, o meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.